Anos atrás foi lançado um jogo chamado Getting Over It Que era um cara que sem mais nada pra fazer Se colocou dentro de um caldeirão e tentava escalar as coisas utilizando um martelo E naquela época todos nós nos perguntávamos Por que esse palhaço não usa as mãos? E agora foi lançado um jogo em que ele, olha só, usa as mãos E o nome do jogo é A Difficult Game About Climbing Um jogo difícil sobre escalar Só que eu não sei por que botaram difícil no título Se nada pode ser mais difícil do que você tentar subir um negócio utilizando um martelo Eu quero ver se o negócio vai ser difícil assim, o que eu duvido muito Mas vamos começar Vídeo todo dia, 18 horas, horário de gorilha Começamos aqui na água que saiu... Eu realmente gostaria de não fazer um paralelo entre útero isso daqui, tá? Mas vamos lá então, vamos supor que isso aqui não é um paralelo ao nascimento de ninguém Agora que eu me dei conta, esse jogo foi R$33 Se eu pagar R$33 pra tiltar, eu vou ficar um pouco bolado E pelo que eu vi aqui, eu posso jogar só com o mouse Porque... Ah, mas é meio desconfortável jogar só com o mouse Porque eu vou ficar... O mouse pra ele acaba, né? É finito E eu caí de volta na água Eu posso simplesmente então apertar o W Não, beleza, calma Cara, você tem que ter muita força no trapézio pra fazer isso que você tá fazendo, viu minha lindeza? Beleza, aqui, tranquilo Ó, você vai... Calma, relaxa Você vai pegar aqui, ó... Tá... Não... Relaxa, irmão! Isso aqui é escalada, isso aqui é modalidade olímpica Você consegue! Olha aí! Meu Deus... Não quebra os bracinhos, querido Eu preciso que você vá até o final... Ok... Relaxa Gente, eu não soltei o botão Escorrega! Isso aqui escorrega! Ah! Que jogo cretino! Que jogo cretino! Ele botou features para dificultar a vida dos jogadores! Não, cara, não é isso que nós gostamos Nós queremos jogos fáceis Nós, gamers, odiamos dificuldade Nós odiamos... Peraí... Nós odiamos... Eu até esqueci o que a gente odeia Vamos lá, tranquilo, tá tranquilo Vou falar um negócio bem sincero aqui pra vocês Eu tô me familiarizando muito mais com essa mecânica Ah! 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 Eu esqueci o que eu ia dizer! Cancela o que eu ia dizer! Cancela! Eu tô me concentrando ao máximo Eu tô usando 100% do meu poder de luta Pra eu não esquecer que botão que eu tenho que apertar aqui Vamos lá! Ok, não esquece que essas pedras de lima aqui elas escorregam Peraí, eu vou ter que me jogar, nem ferrando Ai! Ah! 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 Ok, calma! Irmão, eu tô com uma pena no meu personagem Eu consegui ouvir, tá? A unha dele ali Arranhando! Calma, meu mano! Pega isso, nice Me diz que as árvores são amigas, nossa Eu ouvi um barulho no meu ouvido Eu acho que eu vou cortar meus tímpos no fora, família Porque os meus ouvidos, eles estão me deixando com medo de seguir adiante, tá? Peraí, calma, relaxa Tu pegou... Tu pegou na árvore ou tu pegou na pedra de limo? Ai! Peraí, calma! Ai, 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 ai Calma, peraí Eu pego aonde agora, mano? Ali, calma Ai, qual que é a mão que tá presa na árvore? Ai! Ok, acertei É um jogo um tanto quanto desafiador Mas é um jogo mil vezes melhor e mais adaptável do que aquele Caldeirão Ai! Pega, 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 pega Como é que eu vou pegar aquela porra, aquela rocha ali, mano? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tem que fazer alguma mecânica aqui, aparentemente Ai, escorrega aqui também Calma, ai, as pedras cinzas não é a prova de escorregão Eita, meu Deus do céu, meu p*** na sua mão Tem como eu levantar ali, será? Tem como eu pegar na beiradinha? Será que eu tenho que... Eu acho que eu tô indo pro lado errado, na real Acho que eu tenho que ir pra esquerdo, né, não? Ô, na moral, eu sei que é uma pedra de limo isso aqui, tá? Mas... Dá uma p*** Não ouse, não ouse, não ouse, não ouse, não... Ai, minha mãe... Agora que eu me dei conta de uma coisa importante, família E esse aqui é um jogo em que a parte de baixo é água Significa que é muito fácil eu voltar pro início, né? Eu posso voltar pro início de todos os lugares E aí eu vou ter que fazer tudo isso aqui de novo Ai, meu Deus do céu, não faz isso comigo, não Gente, eu não sou streamer, eu sou youtuber, tá? Streamer que gosta de ficar passando raiva, esses negócios assim Eu não gosto Eu gosto de uns jogos mais, tipo... Massacre da Serra Elétrica, sabe? Jogo educativo Voltei pra onde nós estávamos Então, claramente, não é pra ir pra esquerda Vamos, então, pra cima à direita Pega, pega essa pedra, irmão, pega essa pedra Será que eu tenho que fazer um impulso ou algo do tipo, assim? Cara, que que eu faço aqui? Ai, droga... Ô, cê volta, cê volta, irmão, cê volta Ah, não, não 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 Pega, pega, pega essa roxa Pega a roxa Oh, oh Meu Deus Meu Deus do céu Eu tive agora um Dijavan Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar dar um impulso Ó, tô parado, não fui pra cima No já eu vou tentar 3, 2, 1 Já Ah, moleque, seu pai é bom demais Eu aprendi, eu aprendi Ah, beleza A famosa lore De... Desse jogo aí Que cê tem que subir até o talo, né? Tem um monte de coisa No topo dos negócios Ninguém sabe como é que eles foram parar ali Eles simplesmente... Estão ali Eu não sei se é uma boa cê pegar aqui É, mas não tem muito o que fazer também, né? Eu gosto que no jogo não dá mais nenhuma opção Aí cê meio que já sabe É, agora, agora lascou um pouco Eu não vou conseguir alcançar aquilo ali nem com impulso, velho Deixa eu tentar 1, 2, 3 E... Opa, peraí Ok, e essa... Aquele arbusto azul ali Ele com certeza teve algum papel nisso Mas eu não entendi muito bem o que Ele é meio que um aparador de... Ele é um aparador Eu consigo pegar no arbusto azul Ah, ele serve como uma rocha Será que se eu tivesse usado isso antes Eu teria conseguido? Uma seta Não é bom seta não Mas não tem muita opção Não! Eu acabei de dar o famoso salto da fé, família Ai meu Deus Ai minha mãe Tá, eu não entendi se é pra eu ir pra lá ou se é pra eu ir pra cá Lá tem uma... Uma... Uma placa de caveira Eu vou confiar Aqui eu acabei de confiar numa placa e deu bom Então eu vou confiar aqui também Mas... Mas não tem nada pra cá E agora? Ai cara Eu acho que eu vou ter que ir lá arriscar na placa mesmo, né? Será que... Ai, ai, o osso escorregadil Por algum motivo que eu não faço a menor ideia qual seja Um dinossauro aqui Milhões de anos atrás Se perdeu aqui e deu ruim, família É aulas de arqueologia com solzones Vamos lá, não tem muito o que fazer, irmão Você vai ter que... Ah, não! A única coisa boa É que eu meio que tô pegando umas mães aqui Tipo, ir mais rápido assim, entendeu? Fora isso, família Eu tô com os negócio azul aqui Será que se eu investir nesses negócio azul aqui Eu não vou pra um lugar mais... Mais longe? Ó, tem um... Um bagulho aqui Eu não vou pra lugar nenhum, cara Vai cara, nós temos um bagulho aqui pra subir Tá ali em cima Aqui em cima tem meio que um... Um corta caminho Será que eu consigo alcançar aquilo dali? É, é... Foi dali que nós caímos, família 3, 2, 1... E... Mano, se pá dá E se... E se eu for com as duas mãos? Vamos tentar 3, 2, 1... E... 3, 2, 1... Eita, não dá Irmão, por que diabos? Não, agora é uma pergunta sincera Por que diabos tu tá escalando isso daí, cara? É pra me tiltar, velho? É pra fazer valer o fato de que eu paguei 33 reais Para eu tiltar? Você que tá assistindo esse vídeo, cara É melhor você deixar o like agora mesmo Você vai lá embaixo e deixa o like, pelo amor de Deus, cara Ó o que tá acontecendo comigo aqui, cara Você tá vendo ao que eu me submeto pra trazer entretenimento pra vocês? Olha aqui, cara Olha aqui Tem uma porcaria de um negócio de gasolina aqui em cima Por que? Ai seus olhos É que tem uma história por trás disso tudo Uma história merda Ok, estamos de volta aqui E aparentemente não tem muita opção, cara Eu tenho que ir pra esquerda ali Pra direita, quer dizer Eu vou cair Mas não, 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 não Cara Ai tô maluco Por que? Que você escorregou Eu não soltei o clique do mouse, seu corno Seu calvo do cara Você tá entendendo o que você é calvo? Certas pessoas merecem a calvície Você é uma delas Você é o pai de todos os calvos, cara Sabe por que? Porque você além de calvo Além de cabelo que você não tem Você também não vai ter unha Porque você fica arranhando essa merda Porque você escolheu subir essa merda Eu já tô pelo caralho Eu já tô pelo caralho Por que vocês não fazem um jogo mais fácil? Cara, o que eu tô mais tiltado É que eu não sei nem o que eu vou fazer Quando eu chegar na parte que eu tava Sabe que sentimento ruim esse de você tá falhando E você não estar nem perto de fazer progresso Parece a minha vida como um todo Mas não, é um jogo Pelo que eu entendi Nesse arbusto Eu posso pegar e fixar uma vez Se eu tentar mais uma Eu vou de vala, entendeu? Se eu soltar a mão Se eu soltar a mão dele aqui Deixa eu tentar pegar ele aqui, ó Ó, soltei a mão Se eu tentar pegar de novo É, eu estava completamente errado Esquece o que eu falei, família Pelo amor de Deus, cai no lugar certo! Aí, pronto, caiu Mas não tem como eu me embalar com tanta Não tem como eu chegar lá com tanto balanço assim, cara Será que vai? Eu vou morrer, eu vou morrer Ai, que vontade de bater a cabeça com muita força alguma coisa Eu caí Não, minha mãe Não, não, não Ah, eu devia ter escutado minha mãe e feito ensino superior Estamos de volta Com muita alegria, família Doses enormes de alegria Calma E agora eu tenho boas notícias Nós vamos fazer agora O pai de todos os pulos Nós vamos sim Nós vamos acertar esse pulo aqui, família Porque se não acertar também foder É aqui, vai ser aqui Um Dois, três Peguei, não, eu peguei Eu peguei Minha mãe Cara, eu tô convencido que não é pra ir lá pra cima mesmo Eu tô convencido que aquela placa de morte realmente ela queria me ajudar Eu devia ter ouvido a placa mágica Cara, o meu cérebro nem tá funcionando mais direito Eu juro pra vocês, eu tô fazendo as coisas no automático aqui Então se vocês vêm um momento do tipo Sou zonins, mas você estava indo tão bem que você tá fazendo agora Tipo esse Eu vou curingar Muito bem Vamos utilizar 100% do cérebro Ele tá mandando eu ir aqui pra baixo Não tem outra opção Eu tenho que ir lá pra baixo mesmo Então vai aqui pra baixo Fui pra baixo Será que eu consigo alcançar aquilo dali O daqui da pontinha? Mano, pior que eu acho que dá, hein Vou ter que tentar me jogar Eu acho que dá Daqui eu acho que vai Mas eu vou ter que tentar me jogar Se jogar não vai dar Ai cara, por favor Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda Um, dois e... Porcadona Foda-se Eu vou ver como é que fazem Pela primeira vez na história deste canal Nós vamos pegar um detonado de outra pessoa Eu acabei de ver aqui como é que passa dessa parte Eu recebi a pior resposta possível É pra tentar fazer exatamente o que eu estou tentando e não estou conseguindo Eu pensei que tinha algum macete Sei lá Eu pensei que eu estava indo para o lado errado Eu estava torcendo, cara Para eu ser muito burro Tá ligado? Eu estava torcendo para a resposta ser tipo Nossa, Osandes, como você é burro? Era só você ir para o outro lado lá, ó Você estava indo para o lado errado Mas não, eu estava indo para o lado certo Cheguei na parte derradeira Aqui... Quem sabe no meio termo aqui, ó Se eu for muito lá em cima Eu vou cair com tanta velocidade E eu não vou conseguir agarrar a pedra E se eu for muito lá embaixo Eu não vou conseguir agarrar a pedra de fato Alcançar ela Por favor, me fala aqui Me abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Carma, Carma Oh, eu consegui Meu Deus do céu Eu consegui Mas por que que eu não estou conseguindo ir aqui para cima? Calma, não solta, Osandes Pelo amor de Deus, cara Sua vida depende... Ah, tem um caminho aqui Tem um caminho aqui Tem um caminho aqui Calma, relaxa Nossa, mano Eu vou conseguir Eu sou um vencedor Quando eu pensei que tudo estava perdido Lá estava ele O homem que... O homem que cai na água, esse filho da puta Aaaaaaaaaaaaaa Tudo bem, seus ruins Calma O seu raciocínio estava correto Vamos lá É na metadinha Eu estava aqui, ó Eu estava aqui Balanga, balanga, balanga Balangooo Nunca mais Eu nunca mais Vou conseguir Eu nunca mais vou conseguir Sabe aquele negócio de nunca desista? Desiste A persistência É só para tolos Que fiquem querendo Subir esses montanhos Esta É a última tentativa de Souzones Pelo bem da minha sanidade mental Irei fazer dessa A minha última Tentativa Foda-se Vai tomar no...